Ai meu Deus, porque eu fui inventar No fundo eu só queria te perder Ai meu Deus, aonde voltará Aquele sentimento que fosse Jorava que jamais ia acabar Confesso, não pensei que fosse me tornar Fui inocente, eu sei, não consegui notar A sua indiferença, a nuvem partiu Partiu, me afastei, perdi o meu lugar Você já tinha alguém, pronto pra eu vacilar E sei que minha ausência fez você sorrir Fez sorrir, ai meu Deus, cadê? Ai meu Deus, o tempo inventar No fundo eu não queria te perder Eu só queria um tempo pra pensar Eu só queria um tempo Ai meu Deus, aonde foi parar Aquele sentimento que fosse Jorava que jamais ia acabar É difícil viver sem te ver, sem te ouvir, te tocar Eu não quis te perder Mas você preferiu me deixar Eu não sei o que fiz Pra você ficar longe de mim Eu tentei te entender Mas você preferiu por um fim Ai meu Deus, por quê? Porque fui libertar No fundo eu não queria te perder Eu só queria um tempo pra pensar Ai meu Deus, aonde foi parar? Aquele sentimento que fosse Jorava que jamais ia acabar Ai meu Deus do céu Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus do céu No fundo eu não queria te perder Eu só queria um tempo pra pensar Vem! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Eu só queria um tempo pra pensar Ai meu Deus, 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 ai meu Deus do céu